Pessoal, tô no começo desse vídeo aqui pra avisar vocês, guys, você quer aparecer aqui no canal, quer aparecer nos vídeos, cara, então, mano, é o seguinte, velho, você quer aparecer aqui abrindo caixa no CS5.net, grava aí seu profit, mano, você abrindo caixa e você profitando aí, cara, lembrando que vai ter aí premiação pros melhores profits aí do pessoal da semana, aí, a cara, duas semanas, mais ou menos, você vai poder ganhar até 35 dólares de presente aí meu, só por ter profitado, vai explicar aí pro final do vídeo pra vocês, então, mano, você quer aparecer aí, mano, só manda lá no Discord, acorde lá pra mim lá o vídeo, você profitando, que eu vou te colocar no próximo vídeo aí que eu gravar, beleza, e toda vez, você pode participar quantas vezes quiser, toda vez que você tirar um profit, não precisa ser vídeo, pode ser print, tá, tira uma print ali do seu profit, e hoje, no vídeo de hoje, eu vou mostrar o FRT, cara, que ele profitou muito aí duas vezes no CS5.net, primeiro, ele dropou essa linda Alpi Lightning Strike, cara, de 243 dólares, guys, na caixinha win, vou explicar a história pra vocês, e o FRT depositou aí o inventário dele inteiro, que era mil reais e ripou, cara, ele ficou triste, aí ele foi lá e depositou 50 reais, com 50 reais, ele profitou 243, cara, que foi essa linda Lightning Strike, só isso? Não, não, não satisfeito, pessoal, o FRT, uma semana depois, ele depositou essa Lightning Strike, a faca que a gente ia te dar no lugar, e ficou ali com um pouquinho mais de 200 dólares, e o que ele fez, com o bônus, né, com o código amigo, o que ele fez, cara, abriu uma caixa de faca, e olha só, cara, aqueles 50 reais que ele depositou, virou uma talon de mais de 300 dólares, que vem quase 400 na Steam, cara, e mano, só isso não, cara, ele ficou aí no mês com, se você for contar, ele ficou com cento e poucos dólares depositados, mais uns 200 dólares ali, mais 200, ele ficou com uns 400 dólares depositados ao todo, ou seja, além dele ter ganhado isso aí tudo, ele ainda vai sair com uma faca de brinde aí no final do mês, no começo do mês, ele vai ganhar uma faca de brinde, ou seja, o cara triplicou o inventário que ele tinha, quadruplicou, ainda vai ganhar uma faca de brinde, mano, insano demais, cara, então, cara, qualquer um pode profitar desse jeito aí, cara, pode ser você, mano, utiliza o código amigo aí, faz o formulário, tira print, quiser gravar, aparecer, quiser mandar print aí, é nóis, manos, valeu, bora pro vídeo. Manos, eu tô aqui no meu Discord pra avisar vocês aqui, mano, no meu Discord público aqui pelos inscritos, a gente tá um pouquinho mais de mil membros, eu criei uma sala aqui, ó, Profit da Semana, o que é essa sala? Você pode mandar, colocar aqui, os seus melhores Profits, vídeo aqui, tem que ser código amigo, beleza, videoprint dos seus melhores Profits aí do CSGO.net, por enquanto, não teve a primeira semana ainda, entendeu, então não tem uma data exata, tipo assim, você pode colocar aí qual que é a data do Profit e como que vai funcionar. Assim que tiver pelo menos aqui 20 Profits, eu vou pegar, vou fazer um vídeo, beleza, e eu vou escolher ali os 5 melhores, aí os 5 melhores eu vou abrir uma votação nesse vídeo e vocês vão votar, vocês aí inscritos vão votar e escolher 3 ganhadores, o primeiro lugar vai ganhar 35 dólares no CSGO.net, o segundo lugar vai ganhar 15 dólares e o terceiro lugar vai ganhar 5 dólares. Como funciona? Ah, eu tenho que depositar um monte? Não, cara, o que vale é a quantidade de Profit, um exemplo, se você com 1 dólar fez 35, você profitou 35 vezes, então você vai ter chance de ganhar, igual um cara que com 100 dólares fez 350, entendeu? Então, tipo assim, vai ser a quantidade de vezes profitado e, claro, eu vou ali decidir, vou dizer exemplo, esse cara aqui com 3 dólares ele ganhou 234, cara, isso aqui foi um Profit insano, sem dúvida vai ser um dos que vai ali pra votação. E vale tanto pro Insano como pro CSGO.net, o M9 aqui, por exemplo, com 20 centavos no Insano, ele fez uma USP de 10 dólares com 50x com o código pandão, e também com 50 centavos com o código pandão, ele fez uma Deserte de 50 dólares com 100x, cara, insano. O Drops com 14 centavos fez uma Glock de 10.24 dólares. E o M9 ele depositou aqui, ó, ele depositou aqui, não sei quantos, ele não falou, mas ele tirou uma M4 aqui de 33, beleza. Ó, ele tirou aqui na Cimov uma de 7,20 centavos para 7, é um Profit insano. O Blind Manon com 32 centavos tirou uma de 6,68. O Joãozinho, cara, pegou um Revolve Fade de 0.1% na caixinha, ó, insano, 69 centavos para 6 dólares. E o File Loot aqui, ó, na caixinha de 1 dólar tirou 21, cara. Profit top também. Então, pessoal, postem aqui seus Profits, porque praticamente todo mundo vai ganhar alguma coisa. Eu vou ver se todo mundo que participar eu dou pelo menos 1 ou 2 dolinhos, beleza, o pessoal que tiver o melhorzinho. E vai ter a votação aí, que você pode ganhar até 35 dólares totalmente de graça, só postando seu Profit aqui, beleza. Então é isso, manos, quem gostou deixa o like e se inscreva. Comenta aí se você gostou dessa ideia dos Profits. Lembrando que eu vou tentar sempre, se você quer aparecer num vídeo aqui, mano, só manda no Discord lá. Fala, opa, não, Profit que eu tirei. Mas eu vou postar aqui no começo desse vídeo um Profit de alguns inscritos aí, beleza. E, manos, insano, cara, insano os Profits dos inscritos aí, cara. Então é isso, guys, valeu, falou, fui. E, manos, insano, cara, insano, cara. Fala aí, pessoal, beleza, bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGO.net, tô com 400 dólares aqui, manos. E hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouco diferente aqui, velho. Hoje eu vou tentar uma loucura, velho. Guys, eu tô querendo faz um tempinho já pegar aqui no CSGO.net uma M9 Doppler, guys. E, mano, é muito arriscado aqui colocar 33%. O que que eu vou fazer, guys? Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou colocar aqui 10%, cara. Não, eu vou deixar 5%, mano. A gente vai ter 10 chances de 5%, guys, de ganhar essa M9. Guys, é difícil, mas não é impossível. Então, vamos ver se a gente consegue sair com essa linda M9 aqui do CSGO.net. Beleza, manos? Vamos dar uma olhada, então. E, manos, sem muita enrolação, bora lá. Antes, lembrando. Quer depositar aqui no site e ganhar 40% de bônus? E, além disso, um brindezão top? Utiliza o código AMI, que além de ganhar 40% de bônus, você ainda ganha um brindezão top de 6 a 2.500 reais. Que pode ser uma faca ou o que você escolher ali, velho. Então, quer saber como? Assiste o vídeo aí agora. Ei, você aí. Você gosta de aplicar chans? E de ganhar skins? Gosta também? Então, venha já para o CSGO.net. O melhor site de OpenCase que tem. Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito, como PIX, boleto, cartão de crédito nacional, cartão de crédito internacional e muitos outros depósitos, você ainda pode utilizar o código AMIGO. Sim, código AMIGO. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado. Por exemplo, se você depositar 10 dólares, você ganha 14. Depositar 100 dólares, você ganha 140. Você ganha 40% a mais. Você ainda ganha um brinde garantido top cisco que vai de 6 reais até 2.500 reais. Então, fique de olhando os brindes agora. E o brinde para quem depositar 6,50 dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra. O brinde para os 30 primeiros que depositaram em 3 a 9 dólares, essa linda Elite Build aqui de 14 reais. Se você não ficou entre os 30 primeiros aí que depositou para a K47, não se preocupe. Para quem depositar de 3 a 9 dólares, também vai receber essa Alpe Deus Minhoca, cara. Brinde insano. Ela vale mais ou menos 9 reais e tem muitas disponíveis. Muitas. O brinde para quem depositar de 10 a 40 dólares, essa linda Glock aqui que está oscilando entre 27 e 30 reais. Glock Jardim Radioativo, depositou entre 10 e 40 dólares. Faz o formulário para receber uma delas. O brinde para quem depositar de 50 a 90 dólares, essa linda planta arquitetônica aqui de 60 reais. Depostou menos de 1 dólar? Não se preocupe, tem brinde para você também. Dessa linda Glock Faro Alto de 3,50. A faca para quem depositar o maior número de vezes no mês, vamos dizer que você depositou ali 100 vezes, você foi o maior. Lembrando que só vale depostar acima de 1 dólar e você foi o cara que mais depositou, é dessa linda Flip Águas Claras de 1.000 reais. O brinde para o segundo, que mais depositar aí no mês em vezes, não em valor, beleza? Só vale depostar acima de 1 dólar. Vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes e você depositou 95. Se você for o segundo, você ganha essa linda Daga Sombria Revestimento Perrujado de quase 500 reais. E por último, a faca de maior valor depositado. Quem foi o cara que depositou o maior valor no mês ali, se depositou 400 dólares, se foi o cara que mais depositou no mês, você ganha essa linda Bayonetta M9 Star Trek de 1.500 reais, cara. E lembrando, além disso, você ainda ganha os brindes. Isso daqui é o brinde extra do brinde, fora os brindes que você ainda ganha. Lembrando, pessoal, o link do formulário na descrição. Meus brindes são ilimitados, não tem limite. Pode fazer contas depois de depositar, você pode fazer de formulário aí. Lembrando que a maior parte dos brindes são entregues em live e em vídeos. Mas qualquer dúvida, você pode ir no Discord lá pra gente estar resolvendo, beleza? Boa sorte a todos. Então, já comece profitando aí no csgo.net utilizando o código amigo. Além de ganhar os 40% de bônus, você ainda ganha o brindezão top. É isso, bora lá. E, manos, bora lá, velho. Cara, vamos aqui voltar pra M9 aqui. Colocar Doppler aqui. E, mano, eu espero ganhar, cara. Sinceramente, é bem riscado o que eu vou fazer. Compensaria eu abrir normal, não ficar tentando skin específica. Tem uma mais baratinha aqui. Vamos pegar essa mais baratinha. E vamos tentar aqui, guys, 5%, 40 dólares, 10 chances. Bora lá, mano. 10 chances aí, velho. E, cara, se eu ganhar essa ali pela quinta, pra mim, tava ótimo. Ia sobrar bastante dinheiro ainda. Se eu ganhar, já tá ótimo, né? Eu não vou nem exigir tanto, cara. Eu queria muito ganhar essa M9, cara. Ficou perto, velho. 8 chances, guys. 7 chances agora. 7 chances agora. Não veio. Beleza. Mano, 6 chances. Bora lá, mano. Dá um profitão pra gente. Vai, vem. Vem, 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 vem. Ai, guys. Que isso, mano. 6 chances agora. Acho que é 6 chances. Vou contar errado. Agora é 6. Vai ficar 5% até um pouco mais barato. 33, ó. 5 chances agora, guys. Pela minhas conta, é isso. Vai dar um pouquinho mais. Eu acho que eu tô fazendo um pouquinho mais barato. Bora, mano. Vem pra gente, velho. Vem pra gente. Vem, 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 vem. Ai, mano. Temos mais algumas chances, velho. Bora lá. Vai vir, velho. Vai vir. Eu tô sentindo que vai vir, velho. Vai vir. Opa. É agora, guys. É agora, guys. É agora. Para. Não, velho. Não, 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 não. Não creio, velho. Não, 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 não. Meu Deus. Não, velho. É agora. É agora. Não veio. Cara do céu. Meu coração quase parou, velho. Guys, 3 chances, velho. Estamos no final, cara. 3 últimas chances, mano. 3 últimas chances, mano. É agora, velho. É agora. Fala que é agora. Não, velho. 2 últimas chances, mano. Eu acho que é hippie, guys. Eu acho que é hippie, guys. 3 últimas chances. É loucura isso que eu fiz, velho. Não veio. Última chance, guys. Última chance, manos. Última chance. Última chance. Última chance. 4%, velho. É agora. É agora. É agora. Não, manos. E camas, manos. E é isso, manos. Não veio, cara. Não veio, manos. Um por cento aqui, velho. Nessa Shadow Degas aqui, velho. E é isso, manos. Zicamos. E aí, manos.